Oi gente, a paz do senhor, Maná Diário com o pastor Itamar, Atos capítulo 10, versículo 34 Abrindo Pedro a boca, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, não discrimina pessoas Apesar da luta universal para que os homens sejam iguais, mesmo assim, nós continuamos rotulando pessoas George disse, todos são iguais, mas existem aqueles mais iguais Discriminação Jesus tinha amigos chegados, mas ele tratava, dava atenção a todos da mesma maneira Justos e pecadores, icos e pobres Jesus olhava para a face das pessoas, mas admirava mesmo o coração Porque no coração não há muita diferença da pele Jesus morreu na cruz do Calvário, depois de se sacrificar Para todo mundo, preto e pobre, ninguém está rotulado Todos precisam da salvação Nós levantamos o vidro para evitar contato com o mendigo E até mudamos de rua para não dar de frente com ele E atendemos mal o cliente que não está bem vestido Nós separamos e consagramos pessoas na nossa igreja Muitas vezes, muitas vezes Porque ele é culto ou ele é rico Os outros podem esperar Pregamos para os pobres e fugimos dos ricos Nós mesmos rotulamos e separamos as pessoas Parece até que o rico não precisa de Jesus Olha gente, discriminar e rotular pessoas É a nossa prova mais forte De que somos ignorantes e pouco humanos Aqui nós nos comentários Amém Agora nós temos aqui O que show